Música Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Samuel Valentim. E aí, chegamos a 100 mil inscritos? Chegando-se a 100 mil inscritos aqui no canal, terá sorteio lá no Instagram de Urucum, ok? Então, vamos nessa? Todos se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e mostrando os amigos e pedindo também para se inscreverem por gentileza. O que vocês farão? Após se inscreverem, vocês têm que ir lá para o Instagram e procurarem Samuel Valentim Canário. Seguir, clicar em Seguir. O sorteio vai ser no Instagram, mas eu tenho que primeiro ver se vocês estão inscritos no canal no YouTube. Quando chegar a 100 mil inscritos, espero que seja o mais rápido possível, e quanto mais rápido for, mais rápido será o sorteio. Aí eu vou confirmar também no Instagram se todos estão seguindo, beleza? Pessoal, o que acontece? Vejam bem. Acabei de desmamar esses filhotinhos, já tem 30 dias, só que esses aqui já vão para 60 dias, estão maiores, com a forma mais imponente. Ocorre que, é uma dica de manejo bem interessante, quando vocês forem desmamar os filhotinhos, não os coloquem já com os filhotes, com mais idade. Esses aqui estão praticamente com o dobro da idade desses. Ah, Valentim, mas um mês só de diferença, faz grande diferença um mês, ok? Então, como eles saíram da mãe agora, eles vão aprender agora a se virarem sozinhos, já está ali a farinhada, a água. Se eu os colocar com esses mais adiantados, é perigoso esses mais adiantados verem que esses de baixo são mais bobinhos, e se aproveitarem deles, no sentido de arrancar a pena, um tanto de outras coisas. Disputar o alimento, aqui o pessoal está mais forte, já está mais adaptado. Pode, na disputa de alimento, deixar esses para trás, ok? Então, fica essa dica importantíssima. Não misturem os filhotinhos mais novinhos, recém-desmamados, com aqueles que já têm mais tempo nas voadeiras. Aqueles filhotes que, às vezes, têm o dobro, o triplo da idade dos filhotes desmamados, ok? Entenderam essa dica? É bem simples, bem fácil, mas muitos negligenciam e perdem até filhotes recém-desmamados, por conta dessa falta desse manejo. Vejam que esses filhotes aqui, já estão grandões. Aqui, olha lá, filhotinhos, você vê que estão pequenininhos ainda, as remiges e retrizes ainda estão pequenas, mas estão desenvolvidas, aqui não, aqui vão crescer mais, espero eu, vão pegar mais forma, mas estão mais adiantados, mais ágeis, mais espertos. Entenderam o conteúdo desse vídeo? Muito bem. Inscreveram-se no canal? Ativaram as notificações? Já deram aquele like maruto, ruto? Beleza, maravilha. Pessoal, e aí, se não estiverem inscritos no Instagram, não participarão do sorteio quando o canal chegar a 100 mil, ok? Então, corram também para o Instagram e sigam o Samuel Valentim Canário. Sucesso aí na reprodução, se vocês ainda estiverem com os canários reproduzindo, sucesso para todos nós. Até o próximo videovlog, acho que esse é o 47, não é? Vamos lá, vamos me lembrando. Até a próxima, um beijo no coração. Valeu!